Atenção emissoras da Rede Manchete para o top de oito segundos. Pensou mudança, pensou graneiro. Jornal da Manchete, edição da noite, oferecimento. Unidas, nós fazemos tudo pelo seu sorriso. VASP, a gente quer voar o mundo todo com você. Atenção emissoras da Rede Manchete. Mais de dois milhões e meio de pessoas fizeram este ano a declaração do imposto de renda pela internet. Isso significa que dois, entre cada dez contribuintes, pessoas físicas usaram a rede para entregar o imposto. Este é o Brasil moderno, país que mergulha na tecnologia e se atualiza, que tenta ficar bem próximo do primeiro mundo. Mais de São Paulo chegam as notícias do Brasil antigo, do país sofredor. Mais de duas mil vítimas da seca chegam todos os dias à principal rodoviária da cidade. Elas vêm em busca da sobrevivência, da comida, do emprego, da esperança de reconstruir suas vidas. Um drama que parece não ter fim. País da tecnologia e dos flagelados. Jornal da Manchete, edição da noite, está entrando no ar.